Chama pelo vulgo, não chama pelo nome O jeito que me olha, vou dar meu sobrenome Você não divulga, eu sempre me consome Com você não para, o tempo ele some Chama pelo vulgo, vulgo do cara que quer ter do lado Sabe que eu tô tranquilo Fazendo dinheiro, não ligo pros falsos Deixa eles falando tanto, eu fazendo grana, fico milionário E aí DJ Chips? Zé que é braba E aí Batalha da Neste, só quem tá vivo aí mano Manda energia pra nós que vai mandar rima braba A cada grito que tem esbada rima melhora, certo mano? Faz a parada pegar sem isso aí mano Vem Yeah, yeah, yeah Pra começar bonito hein mano Daquele pique assim, vem, 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 vem Eu sinto, eu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe Hoppe Eu sinto, eu amo essa cultura Como tem uns deputados Grita fogo No Senado Fogo no Senado Ribeiro Oh 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 Yeah Joguei o sentimento na batida Não importa em vocês eu vou bater Porque quando eu estou no mic essa minha saída Por isso o microfone é o rap que corre na minha veia Por isso que agora eu falo a rima que não pera Cê tá entendendo é o rap que corre na veia Por isso que eu mando a rima que não é feia Eu vou mandar a rima pela É, manda a rima pela Seu rap corre na veia E o meu tá nas artéria Não é porta de saída Cê não entendeu que você é um sequela Na verdade, eu faço meu rap Para improvisar Meu rap é porta de entrada Então hoje na leste é licença para chegar É pula, por isso que não é a pula Não aguenta, por isso que essa rima não é sua Atua, porque não passa de uma verdade No combate hoje e a vitória não vai ser sua Eu sei como funciona essa pita Nós tá logo num canto e num quarto Naquele pique onde soube eu não corri no rap Por isso que eu só sou infarto É, então pode vir com seu infarto Porque cê sabe que você não ganha de mentiu É que você falou de ler a bula Minha rima na batalha dói, vai que bezetaciu Mas nada disso cê vai entender Eu faço esse verso agora, tá de brincadeira É que cê falou sobre vencer A gente vence na rima e cê já venceu na prateleira Yeah Venceu na prateleira, meu parceiro Vai tá ligado de qualidade Tô tomando cuidado meu parceiro Que você fazendo rap que perdeu a vanidade E cê tá entendendo? Você tá na prateleira Então agora eu vou explicar no proceder Vou fazer um bagulho pra prateleira Ficar mais bonita Pega a pinha da Ligia e também aqui no supermer Não, não, eu não tô na prateleira Cê não entende de qualquer cultura Meu prêmio não é prateleira Meu prêmio é polinha na rua Cê não entende Se tá vencido Esse que é O improvisado Você não tá vendido Nós é maleável O nosso rap é reciclável Eu acho que seu produto passou da validade Já foi conta Mas quem só é pra falar disso aí É tipo minha prateleira Não é brilhando cada dia Pois minha caminhada nunca definiu aqui É outro mundo É outro sentimento É outro momento É outras pessoas O jogo é hard Cê não entende Tô se fodeu Até porque é o meu O jogo que cê ganha não é faz Mas é outra rima É outra ponte Lá nem outra vibe Cê mancada agora aqui Mas você nem entende Que eu chego Fazendo esse verso Eu sou em ti É que cê falou Que é outra as fita Mas sabe que da rima Não sai lesa Porque é Realmente pode ter Outra as fita Mas a surra de você Na batalha é a mesma É a mesma Mas se liga meu parceiro Que quando pego no mic Eu mando me improvisada É outra ponte É outra ideia É um supermer Mandando outra travada Vai tentar de boa Meu parceiro Eu vou mandando um pato louco E cê tá ligado Tu é besta Eu tava atrapado Minha filha e dar um cop Peguei um hip hop E hoje o rap vai na tua cabeça Não, não Minha cabeça não tá na estante Cê não entende Que é que agiliza Se minha cabeça tiver na estante Ela é coroa Que mais brilha Por isso que eu faço um verso Cê não entende Esse é o semblante Você tem uma raridade na estante Meu vulgo não é Cleo Meu vulgo é diamante Ai mãe Dica de boa Que eu vou voltar Que a casa cheia Pá Não chega que o mesmo assunto Te fala que não é vencer Eu só com a geladeira cheia Eu Sei como funciona Na onde passa o ferro Na onde esses caras não querem ver Mas a corola não dá cabeça Ela tá lá em casa Esperando Eu chegar com a vitória pra você Só que cê não vai chegar Por isso que eu te mato É que nessa disciplina É que cê falou De engenadeira vazia A minha tá vazia Mas eu enchi com rima Aê Mas disso nada Cê vai entender Eu faço freestyle Agora faço pelo amor Na parte de baixo Eu enchi de rima Na parte de cima Só cabeça no congelador Cê é louco Esse foi o primeiro round Tá maluco Aê família Quem acha que foi o Melim Aê aê Quem acha que foi o Melim E o França Que levou esse round Faz muito barulho Quem acha que foi o Subeneia Cleópatra Faz muito barulho Faz muito barulho Aê aê Como foi parecido Vamos pro jurados primeiro Jurados em 3, 2, 1 Moio Aí azedou Aí azedou o pé Aí azedou o pé do frango Logo cedo Aê Só pra confirmar as ideias Gritou pra um Não grita pro outro Por favor Quem acha que foi o Melim E o França Faz muito barulho Quem acha que foi o Subeneia Cleópatra Faz muito barulho Melim e França São a zero Pega Pega O que aconteceu aqui Duelo de MC E o que aconteceu aqui Duelo de MC E o que aconteceu aqui Duelo de MC Vem no OU 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 Batalhando contra o França Mas você é cuzão Porque se é ser ganho eu Nasci pra ser falcão Parando agora aqui Você não acaba E eu tô te matando Faltando palavra Fora no outro Qual falcão Sua mão falhou Por isso que você caiu no shampoo Sei como funciona nesse jogo que jogou Ramelou Por isso que nós cumpriu Pra isso nós te ensinou Não, não Não é falcão Eu vou alto Você não entende qualquer dor Você me vê lá distante Eu falo no seu ouvido No seu ouvido Você ouve o canto do beija-flor Beija-flor Mas se liga Mandou mal Não sou falcão que tá voando Sou o Império 12 Lá do futsal Vai tá de boa Eu sou sujeito homem Referência desse um Até onde a coruja dorme Realmente Mas Você sabe que você não pode no ring Porque você não entendeu Me chame Martin Luther King Coruja são seis dois E eu com microfone É o Eastling Não entende Por isso você não cresce Alguns nascem com mal com X Outros eles mal com S Mas continuarei aqui no rap Não precisa pra entender Que dessa você conhece É, é Eu não fico mal com X Você sabe que minha ideia não é de trouxa Eles é mal com X Você é o mal com X Mas esse é mal com X Não lava, lava a louça Lava, lava a louça Firmeza A rima tá chegando Agora eu arranco tua cabeça É o Eastling mano Sem esforço Quer acertar o coruja Não reclama quando eu vira teu pescoço Na verdade não Pra casa você vai Vira o pescoço Porque eu rimei pra caralho Aê Sabe que a que é né Hunter Cloud Que a cabeça você vira Com as suas asas você me aplauda Fala demais Mas em questão de rime Ele manda um pouco Então vira Olha pra nós Que eu volto e quebro de novo Entende? Só pra mostrar Quem que manda no jogo Londrina City no mapa Jogo botando fogo Não preciso virar o rosto Cê não entende Qual que é o proceder Aqui a gente é iluminista É, mas se estranha O meu olho tá na nuca E ele tudo vê Tudo vê E aqui dá falha De aqui adianta o olho Que tudo vê A boca Que só bosta fala Mas tá suado Você falou do futsal Se liga Passe improvisado Eu sou pro joelho Passe Olha pro outro lado Aí família Por ordem de quem começou Quem acha que levou esse round Foi o Subeneia Cleópatra Muito barulho Diferentemente Quem acha que foi o Melin E o França Faz muito barulho Melin e França Pela plateia Jurados em 3, 2, 1 Melin e França Pra próxima fase Barulho com o ZMC Aê, tá amigo Família, satisfação mais uma vez Colando aquela vibe Mostra de sempre, certo? Perdoe por um atraso Tá ligado É uma caminhadinha de ela pra cá Mas é isso Satisfação com ela mais uma vez Cês são ziga demais, carai Tá ligado Tchau